e hoje nós vamos jogar toque futebol e hoje nós vamos jogar uma copa do mundo e aí a gente já tô aqui aqui eu entrei no negócio errado então vamos lá para ver gente ficção eu sei lá eu não acho que o futebol muito da hora para jogar vamos lá copa do mundo semifinal 1 vamos lá primeira copa do mundo ela vai jogar duas copas do mundo nossa gente o nosso objetivo é fazer o máximo de gols possível eita maluca se toque o olho só toca na bola na bola sai voando que nem um doido eita vai sobrar a bola maluca vai bola é esquece que eu falei 5 a 5 a 0 para o primeiro jogo também quando eu tô na hora quando ele tá 5 a 0 vou levar meu amor de deus vai alguém para o gol vai vamo lá gente vai voo vai voo cruza animal ser ruim nossa são tudo caramba cara vai para de ser burro vai 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 rocha o morality moreno foi بين nos torta de outra nossa tívida estou apertando total dos torre de uma quedatão para de conferimento é a característica de alguém não sei se eles têm um desafio e elas são também durante a competição que os tor marei e o goleiro atrapalhado vai e vão gol golaço gol do jojo sei lá para já acho que se fazer mais um gol nós está no final já o cara tá fazendo alguma coisa de hoje nossa não não tá atrapalhado ele vai meu deus corre corre caramba é difícil hein travou vai nossa eu sou uma golaço nossa uma travessão vamos lá gente não vai ser campeão mas é campeão não porque é semifinal ainda vamos lá tá sem goleiro ali vamos lá pega a bola pega a bola eu não vou mentira pertinho da bola agora eu chutar lá para o outro lado do campo vai vão tô acredito cá como o gol meu vamos vamos primeiro com o meu o nosso cara de um chute maluco aí então na final só na final vamos tão na final mas isso cara vira impossível 4 a 0 bom aqui ó já se junta aí que o time já acabou tá bom tamo na final tamo na final tamo na final e pode ficar aqui ó estranho aqui eu não sei o nome dele e não quero saber que ele é feito não é ficou aí é não fica no banco não final meu bom e não sei lá pelo amor de deus caramba a frente animal são ruim o cara quer esperar a bola no pé para chutar para trás vamos lá gente vai vai e vai vai ou não é cara pelo monte de deus vai surf et Pera, aquele ali é o anjo Deixa eu ver isso aí Ele tá jogando Vai Vai Eu vou ficar só na frente Pelo amor de Deus Vai Vai jogou o animal Olha lá, burro Seu doente Vamos lá Nossa, o cara deu uma bike diferenciada Pelo amor de Deus, também não tem goleiro Como que nós vai ganhar? Vai, alguém pro gol Vai, animal, quer desistir Nunca desista dos seus sonhos Tô aqui pra salvar vocês Vamos lá, vamos lá Aquele pau Nossa, que defesa Vamos lá Vai Vai, gente Alguém fica no gol, pelo amor de Deus Vou virar esse jogo Vai Vamos lá, gente Gol, dois, vamos Ele tem que colocar nós aqui E ele é do outro time Vamos lá, gente Gol É, do meu boom É, do meu boom Oxe Que estranho Nossa, que defesa Vamos, vamos Vamos Vai, pega a bola Vamos lá Perdi Gente, mas essa ainda não tava valendo porque Eu falei Copa do Mundo Não esse campeonato estranho Sei lá Nem sei o nome Eu vou ali pra Copa do Mundo e eu volto com vocês Gente, agora vai ser futsal Eu sei Peraí Finalmente, gente Achei uma Copa do Mundo Pra vocês juntar Só que eu perdi Quer dizer, eu ganhei Sou o Catar Vai Vai, Catar 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 Os palestinos Eu já sei a do Catar Nossa, os caras reclamando Olha Eu não te me li Pelo amor de Deus Nossa E dois Só por causa do que não Vamos Vamos Nossa, quase fiz o que me encontro Vamos lá, gente Cara, Copa do Mundo Vai, Sr. Nicholas Nossa, a bola passando Não é fim de Não vai Nossa, tá travando Um pouco Meu Deus Nossa, que engolaço Tomei Todo mundo Não é uma bola Pô, faz um Pra ficar marcando Ninguém Vai, vai Oxi, a bola Fica girando Sozinha Vai Não Quase que eu ia fazer o gol O bolo O bolo passou na frente do gol Vai Defende, gol Tocou Olha o gol Vamos Vamos voltar Pra ajudar o time Caramba, esse cara também é muito burro Vai ficar cruzando pra Pro meio de campo Vai 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 Caramba, a bola Também sem física Tu chuta pra trás E a bola vai pra frente Vai Caramba Caramba, o golaço Nossa Pra que Tanto é isso Pra que isso, hein Pô Isso mesmo é um jogo Só um jogo O cara fica Falando palavrão Pode falar palavrão Tô gravando aqui Vai Ucrânia e Tunísia Será que o Brasil já perdeu, hein Ah, deve ser Depois eu errei Só bebeu com a bola, parece Vai, doido Foi o melhor do mundo Eita Vai, vem ficar ali na hora Quando eu ver o cara ali Fica na hora Vai Nossa Vai Vai, meu arde Vamos, assistência Nossa, eu errei Assistência Mas pelo menos Vou dar pra ele Pra você ser campeão E o O que é o cara? O que é o palestino Esse cara? Vai 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 Galera, tu foi o melhor do mundo Na outra copa Quer dizer Melhor do mundo também não Mas tu foi o melhor do Melhor Do jogo lá Pelo Foguete Gol Nosso Gol Que virada Gol Mel Dois gol Mel Nesse vídeo Tá rendendo esse vídeo Luxo Pode falar Mas Luxo não Não Vai, meu arde Vai Esse cara aí Tá meio estranho Pô, goleiro Pelo amor de Deus Que posição é essa? Pior goleiro da posição do mundo Goleiro fora da área Bola aberta Eita Lá ele Vamos lá Agora foi meio estranho Bola aberta Lá ele Golosso Vamos Que golosso No cantinho Vamos Bom Nossa Tá mais palestino Todo mundo desistiu Não sei Desiste fácil Vai se Sei lá Esse cara aí Vai estranho Tem probleminha na cabeça? Me responde essa pergunta Que probleminha na cabeça? Nossa Que gool 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 Acabou Estamos na final? O cano é na final A pinuca Disputou uma copa Nessa copa Se me redimir O que é isso? De Esse cara Andou A maioria Dos caras Calma Todo mundo Calma Tá feio Cadê O que é isso? Tá feio Gol Gol Se a sua bola Entrou aí Gol Gol do Maiade É do Catar Meu Deus Meu Deus Vai Não fez Gol Vai 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 Gol Pelo menos Esse daí Se posiciona Olha Pra quem vai tocar Eita Pelo menos Tá aqui Pro goleiro Vai Não Cara Gol Sobrou Vai Na bola Vai Esperar a bola No pé Gol Nossa Quase Gol Vamos Vamos lá Isso não importa Vamos Vamos que nós vai ganhar Tá empatado É começão de jogo Quase começão de jogo Mais Gol Gol Do Do Cartar Copa Do Mundo Nath Segundo Gol Não Meu Chaco Agora Era irritante Vai O Menino Que fez o Gol Estranho Nunca vi No começo Da minha Vida Pelo amor De Deus Quase Ó Ô Goleiro Toca Logo Goleiro Vem Pelo amor De Deus Se mexe Vai Tira a bola Vai Goleiro Ó Bloqueia Um pouquinho Nossa Que defesa Vai Fri Palestina Seu rio Nunca vi Na minha Vida Desde o começo Da minha Vida Nunca te vi Quando chega Aqui Só faz Um gol Olha Pega Agora Vou Agora A Pega Bomba Nossa Tô Na final Kata Isto Na final , vamos ver Segundo Jou still Nogrand vamos lá gente vamos segundo jogo da semifinal vamos lá gente eu prefiro o outro lá pelo amor de Deus outro pelo menos tem física tu chuta a bola vai retinha esse daí tu chuta a bola faz uma curva chuta no meio a bola vai pra um lado vai pro outro vai pra não sei aonde os caras também querem ficar brincando por isso o cara perde brinca não sabe jogar o goleiro não se posiciona pelo menos o outro posiciona posicionava mas ganhou eita nossa ia fazer um goloce de cabeça pô o nome de Deus não tem como me passar na frente os caras estão muito brigantes já vou fazer esse gol os caras meio doido também vai vai olha lá só espera a bola no pé caramba caramba ai o que é isso o que é filho pô ninguém pra ficar comigo no ataque pô eu tô aqui sozinho deixa eu jogar alguém aqui no ataque vamos nossa acompanhando quase pelo amor de Deus pelo amor de Deus esse cara é muito ruim do lado do gol pô eu ia dar uma assistência de cria vai você sabe tirar mas não sabe ficar comigo me ajudando aqui ajuda também uma subida quem fizer acaba gol gol vamos da Ucrânia se moriar de vamos agora é o último jogo final o campeão final da copa do mundo vamos ver quem ganha a final vamos ver vamos ver show do catar vai se eu ver vamos lá vou dar a vida agora vai vai quer ficar brincando aí a final não sei se tu viu ali em cima mas afinal vou pegar a curva agora eu vou passar no cantinho do canto do canto vai nossa vai cara pelo amor de Deus deixa tô na frente da bola espero que esteja tudo bem idiota idiota eu vou passar no canto eu vou passar no canto eu vou passar no canto ótimo eita meu filho vai esse cara vai me dar aqui quase toca 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 nossa quase vai 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 go vamos 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 go todo nosso time e vamos vai assistência pelo amor de Deus cara peraí ah não cara meu amigo o Arthur vai gente pelo amor de Deus não existe não vai vai goleiro lixo do caramba sorrindo da misericórdia vai vai goleiro vai 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 pra lá pelo amor de Deus saindo aí tá ficando todo mundo esperando esperando o momento certo pra chutar vai todo mundo agora defende ninguém ataca todo mundo defende é o anjo aquele doidão lá o meu time vai nossa eu tô tenso eu tenho medo de perder vai vamos ser campeão bom nossa vai defende boa tira tira vamos lá gente e dá uma forcinha lá no canal do meu amigo Arthur Tutu ProGamer e também no canal do Angel ZZ o pelo amor de Deus jogo de pênaltis nossa que final tem vai não pode errar vou vai se errar acabou é campeão vamos é campeão é campeão é campeão é campeão então galera esse foi o vídeo valeu falou e fui 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 campeão galera finalmente campeão vamos finalmente e gente se você gostou do vídeo valeu falou e fui que e eu eu Obrigado.